Quê? Eu? Luluca? Virei desenho de novo? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Sim, gente! Eu virei desenho de novo! Mas não é um desenho animado. Queria? Não, eu não queria. Eu quero! Gente, já tenho várias histórias aqui na minha cabeça. Olha, a Luluca um dia vai passear com a Minnie e depois... Já tenho várias ideias de desenho animado na minha cabeça aqui, mas ainda não é um desenho animado. Mas é uma ilustração. E há algum tempinho, não sei se vocês lembram, a gente gravou o vídeo com uma Luluquinha que a gente tinha criado. Essa Luluquinha aqui? Não! Não é essa Luluquinha! Essa também é a Luluquinha, mas essa é a Luluquinha boneca. Aquela lá é a Luluquinha desenho. Oi, Luluquinha! Por que você tá fazendo essa cara pra mim? Eu vou te imitar, então. Opa, pra lá? Desculpa, então ela tem que estar aqui, né? Aí agora você tá olhando pra mim, né? É assim, ó. Pra lá. Conseguiram lembrar? Então, de lá pra cá, eu mudei um pouco, né, gente? É, eu acordei e aí meu cabelo tava rosa, assim, do nada, sabe, gente? Eu fiquei meio sem entender. Falei, ué? Eu acordei e meu cabelo veio assim, rosa? Brincadeira, né, gente? Eu cresci, não só na altura, como na idade também. E com isso, as coisas mudam um pouco, né, gente? Então a gente resolveu fazer uma nova Luluquinha. Essa é só uma nova Luluquinha com algumas características um pouco diferentes. Mas aquela lá continua, viu, gente? Então eu resolvi que hoje eu vou imitar a nova Luluquinha. Imitar a roupa dela, a pose dela. Pra ver se eu tô parecida com ela, né? Ou ela tá parecida comigo? Eu tô parecida com ela? Ela tá parecida comigo? Boquei tudo! Bom, gente, eu não vou ter a roupa dela que os desenhistas fizeram. Muito capricho, gente, que eu amei demais. Ela tá muito linda! Então, eu não vou ter uma roupa igualzinha a dela. Mas eles fizeram estilos de roupa que eu gosto. Então, talvez eu tenha alguma roupa parecida com a dela. A gente pode também mexer um pouquinho no Photoshop, né, Luluca? É verdade! Mudar a corzinha ali, mudar uma ilustraçãozinha ali, apagar uma coisinha ali. Então vamos lá para a nossa primeira Luluquinha, que é essa daqui. Gente, eu amei muito, muito, muito! Eu não sei andar de patinhos. Mas eu adoro e adoraria saber andar, gente! Olha, gente, eu vou treinar e eu volto com vocês. Brincadeira! Gente, eu vou treinar e aí um dia eu vou mostrar para vocês quando eu conseguir andar. Ih, gente, eu simplesmente amei muito essa Luluquinha. Então vamos lá escolher a roupa e os acessórios dela. Gente, ignorem aqui a bagunça! É que... Sabe como é, né, gente? Bom, então vamos começar. Que a Luluca tem um short, short jeans. Então vamos escolher aqui. Ai, pense que eu caí, meu Deus! Gente, eu acho que esse short aqui é um... Bom, vocês não acham? Porque ele é um short jeans. E tudo bem que não é muito da cor, mas é parecido, vai! Eu gostei! Ih, olhem, ele tem aqui o dobradinho que tem aqui. Olha meu unhinho, olha a dela! Ó, coincidência, Lu? Eu acho que sim, né, mami? Agora temos essa blusinha coloridinha dela. Vamos ver aqui se eu... Ah, gente, tem essa, ó! Mas ela é tie-dye, né, gente? Hum, até dá. Eu acho que eu vou deixar ela separada aqui e... Parece que são as mesmas cores, Lu. Não é listrada, mas... É, mas é parecida. E alguma dessas duas aqui? Ah, também funciona, Lu. Ó, gente, pode ser... Só que essa tem manguinha, né? É, essa tem manga. Mas, mami, eu acho que é melhor essa aqui, alguma dessas duas, porque essa aqui, ela tá um pouco larga. E aí, ela fica um pouco larga aqui e em cima também. Então, eu acho que é melhor alguma dessas duas. E qual das duas você acha que mais? Eu acho que é essa. Você não acha? Ó, agora os acessórios. Aqui tem uma pulseira de bolinha. Gente, nunca vai ter uma pulseira igual, igualzinha, né? Mas eu... Ah, aqui tem algumas, ó, Luluca. Gostei também. Gostei. Porque é colorido, né, Luluca? É, tudo que é colorido, eu acho que dá. Olha! Ah, e você lembra que você tinha uma de bolinhas maiores, assim, ó? Gente, isso aqui, na verdade, é um colar, mas dá pra gente virar ela assim e aí... Ó, adorei! Então, vão ser essas pulseiras aqui. 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 Que engraçado, né? Agora, uma meia azul. Uma meia azul e um patins rosa com coração. É, gente, o patins eu vou pegar um assim, desses que são... É, quatro rodas. E uma meia azul. Uma mochila de panda. Mochila, você tem a bolsinha de panda da sua coleção. Ah, é verdade. O cabelo são esses dois coquinhos. O óculos, eu vou ficar com esse mesmo que eu tô. E ela tá com um delineadorzinho que eu já tô. Então, agora, vou me trocar. Um, dois, três e... Tchau! E aí, gente, gostaram? Ainda faltam patins, na verdade. Mas, como eu vou fazer a foto lá embaixo, eu vou colocar lá embaixo. Senão, eu vou cair, né, gente? Então, eu coloquei as pulseiras, alguns aos shorts. Fiquei com o colarzinho que eu tava. Fiz os coquinhos. Coloquei uma meia ali, gente, que eu não sei se vai dar muito certo. Mas a gente vai tentar, né? E agora, vamos descer pra mostrar pra vocês os patins. Gente, já estou aqui pronta no lugar e coloquei os patins aqui. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sei muito bem andar, né, gente? Quer dizer, eu não sei andar nada. Então, eu coloquei aqui e na grama dá pra eu andar, ó, gente. Na grama eu ando. Acho que nós vamos fazer a foto virada pra lá, Lulu. Mas olha aqui, mami. Deixa eu... Pera aí, gente, deixa eu tirar aqui. Ó, na grama eu ando, tá vendo? Só na grama... Ai, que susto! É você no reflexo! Gente, só na grama mesmo, porque... Aí tá ótimo, Lu. Aqui? É. Aí, gente, eu vou virar... Esse aqui vai vir aqui, né? Aí, essa mão eu vou fazer assim, sabe? Tipo... E esse aqui vai fazer... E aí eu vou levantar esse pé. Podemos, Lu? Pode? Aqui, calma. Pera aí, 13. Já estou de volta aqui. E aí, vocês acharam que ficou parecida? É, gente, eu não sei. Eu gostei. Mas... Mais ou menos. Mas me digam o que vocês acharam. E agora vamos para a próxima Loloquinha. E a Loloquinha de agora... É... É Loloquinha! Gente, eu amo muito essa. Essa Loloquinha. Porque eu acho que assim, gente... Ela lembra muito... Eu! Porque você olha a capa dos meus vídeos e eu tô assim. Se você sentir foto que eu fiz, sempre vai ter uma foto assim. Se não é assim... Se não é assim... É assim... É a capa do livro. E quando não é assim... É assim. Então, essa Loloquinha eu amo muito, gente. Eu adoro ela. Bom... E ela é bem fácil. É só um vestido. Eu vou usar este vestido aqui. Gente, na verdade, eles se inspiraram nesse vestido. Então, é praticamente igual. Esse vestido... Eu vou ficar com esse colarzinho mesmo que eu tô, gente. Porque eu gosto de acessórios. Ai, aqui tem algumas pulseirinhas. Olhem. Eu vou usar. Deixa eu ver, gente. Acho que é até uma scrunch, hein, Lu? Essa daqui... Uhum. Aí, essa daqui... Que é essa daqui roxinha, sabe? Perfeito. Essa daqui... Aí... Essa daqui pra ser essa azulzinha aqui. Essa daqui pra ser essa rosinha. Acho que é isso, né? Porque essa verdinha aqui pode ser essa também, né? Pode, Lu. Aí, o óculos eu vou ficar com esse mesmo. E o cabelo é só eu soltar. Aí, é uma meia verdinha... Verdinha. Deixa eu ver se eu tenho. Ai, eu acho que eu tenho uma meia dessas. Vem... Dessas. Dessa daqui. Vem aqui comigo, pessoal. Tem uma curta também, hein, Lu? Tem? Essa? Porque essa aqui é mais na cor, né? É. Então, vamos usar essa daqui um pouquinho mais baixa. E a gente dá um jeito nela. E esse aqui é o tênis. Então, vamos lá. Tcharam! Tcharam! E aí, gostaram? Vamos lá. Gente, eu acho que esse vestido combina muito, assim, com o céu, essas coisas. Então, eu vou lá fora fazer a foto. E vai ser assim. Com as duas mãos. Então, bora lá. Então, a foto vai ser aqui. E é só eu parar aqui, assim, com os pezinhos juntinhos, assim. Fazer assim. O cabelo tem que parar de voar, né, senhor vento? Acho que a Luluquinha não tem esse problema, né, Lu? É, gente. Eu acho que o cabelo dela é assim, ó. Parou. Aí, não voa mais. É que o meu tá voando, gente. Para, cabelo. Preparada? Preparada? Gente, eu não ia ficar rindo porque eu comecei a falar. Pensei que ela estivesse gravando, mas ela tava segurando o celular, assim. Bom, gente. Então, corrigindo o pezinho da Luluquinha, assim, meio abertinho. E aí, o vestidinho dela é assim mesmo. O cabelo dela é um pouquinho para trás, gente. Então, vamos lá. Agora vai dar certo. Vocês gostaram dessa? Gente, eu achei que ficou muito parecida, assim, sabe? Eu amei, gente. Amei. Agora vamos para o próximo look. Próxima Luluquinha? Próximo desenho? O jeito que vocês quiserem chamar. Mas, pera. Antes de ir para o próximo, eu queria mostrar para vocês. Olha o céu. Que lindo, gente. O pôr do sol. Pena que a câmera não é tão fiel, né, Lulu? A gente não aparece muito como realmente está, mas está muito lindo. Vamos para o próximo. A próxima Luluquinha é essa. Gente, eu amo muito essa Luluquinha. Você falou isso de todas, Luluca? Opa. Gente, é porque eu amo todas as Luluquinhas, gente. Eu amo muito todas elas. Eu não sei o que dizer, gente. Elas são lindas. Bom, então, para esse look aqui... Lulu, que tal contar que tem muitas outras? Gente, tem muitas outras Luluquinhas ainda. Mas aí eu vou mostrando para vocês aos poucos. Porque eu mostro tudo de uma vez. Perdi a graça das Luluquinhas. Se esse vídeo chegar a... 50 mil likes. 100 mil likes. 103 mil likes. 120 mil likes. 120 mil likes é uma meta bem alta. Mas vocês conseguem. E aí a gente faz... Opa! Estou bem, estou bem, estou bem. E aí a gente faz a parte 2 desse vídeo aqui. Bom, gente. Para esse look, eu vou usar shorts jeans. O mesmo que eu usei no do Patins. Esse top de academia que nem deve me servir mais. Aí eu vou ver se serve, né, gente? Se não servir... Aí eu dou um jeito. E essa blusinha aqui. Bom, aí tem também a meia. Que eu vou ficar com essa mesma. Porque... Parece ser essa, gente. O tênis eu vou usar... 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 Vai ela se esconder no armário, né, gente? Esse vai com o Luca. Eu vou fazer uma petição. Armários mais abertos para a gente ver você quando grava. É, porque aí vocês ficam escondidinhos aqui. Só fica vendo só na parede. Esse tênis aqui, gente, ele está um pouquinho sujinho, né? Na verdade, eu tenho que dar uma lavada nele. Então eu vou usar esse. Agora vamos dar uma olhadinha nos acessórios, gente. Um controle. O óculos. Nas pulseirinhas... Dessa mão aqui não dá para ver. Mas nessa mão eu vou ficar com essa verdinha que eu estou. Essa verdinha. E essa rosinha. Eu acho que está parecida. Você não acha, Mami? Não acho. Também pode ser aquela faixinha de cabelo. Hum! Isso, Lu. Gente, isso aqui é amarelo, né, mas... Mas tudo bem, gente. Tá bom. Aí o tênis é o que eu já mostrei para vocês. E o pantalô, minha mãe vai aplicar no Photoshop. Então vamos lá fazer a foto. A foto eu vou tirar aqui, gente. Então eu vou sentar aqui. Ai! Acho que é bem de baixo assim, né, Lu? É, eu acho que é, Mami. Aí o fone é assim. Aí, gente, a minha mãe... Eu estou falando alto, tá bom? É que eu estou com fone, né, gente? Aí eu não sei direito. Mesmo que não esteja passando nada. Passando, tocando. Bom, aí a minha mãe vai colocar as orelhinhas no Photoshop. E... E eu vou se criar aqui o controle assim. Pena que o controle também não é da mesma cor, né, Lu? Mas dá para mudar o Photoshop também. Então vamos lá? E o panda vai ficar aqui. E aí, gente? Essa luluquinha ficou legal? Ai, eu adorei demais todas as luluquinhas. E eu não faço ideia qual foi a minha preferida. E a de vocês? Que tal vocês me contarem aqui no chat da estreia? Ou, se vocês não estiverem na estreia, vocês podem me contar na minha última foto do Instagram. Lembrando, hein, pandinhas? Se vocês deixarem 120 mil likes, a gente traz a parte 2 desse vídeo. Tem muitas, muitas mais luluquinhas. E muitas outras novidades vindo por aí. Suspeito. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos jogar, pandalú? Você tá aqui? Você tá aqui? Você tá aqui? Você tá aqui? Me chama, amiga Tô aqui pra você Me chama, amiga E que eu vou atender Me chama agora Mais vezes não enrola Me chama, me chama, me chama, amiga E que eu vou atender